Derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Enfrentamos um ameaço que conhecíamos apenas das páginas mais trágicas da história da humanidade, o fascismo. Hoje celebramos a restauração da harmonia entre as instituições e do respeito à democracia. É preciso defender a liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo combater os discursos de ódio contra adversários. Mas é também necessário responsabilidade das empresas pelos crimes que são cometidos em suas plataformas. Hoje foi um dia festivo em Brasília, na abertura do ano do Judiciário, numa cerimônia lá no Supremo, em que estavam, obviamente, os ministros, estava também o descondenado Lula, o Rodrigo Pacheco, entre outras autoridades. O ministro Barroso disse que não iria perder tempo nem energia falando democracia, porque, abre aspas, as instituições funcionam na mais plena normalidade e convivência harmoniosa e pacífica de todos. Fecha aspas. Por sua vez, o descondenado Lula demonstrou solidariedade com o Supremo pelos ataques sofridos, defendeu a lei para regulamentar a internet contra o discurso de ódio contra as fake news, defendeu, portanto, a censura da internet, mas ele disse que não tem nada de censura, é para garantir a liberdade de expressão, e ainda acusou os seus adversários de serem fascistas. O que me deixou em dúvida, né? Fascismo não é aquele regime em que opositores são verificados, censurados, criminalizados, perseguidos? E não é aquele regime que censura quem critica o sistema? Fiquei com essa dúvida. Mas, enfim, ao final da cerimônia, as autoridades ali presentes foram até a área externa do Supremo para retirar as últimas grades que foram colocadas após o 8 de janeiro, simbolizando, então, o que falou o ministro Barroso, né? Agora estamos na maior harmonia e normalidade democrática. É curioso que esse evento e essa comemoração tenha acontecido no mesmo dia, muito festivo, para outra empresa, para a Odebrecht. O ministro Toffoli decidiu suspender uma multa de 6,7 bilhões de reais a Odebrecht no âmbito do acordo de delação premiada que foi feita lá na Lava Jato, seguindo uma decisão recente de suspender também o pagamento de multa da JBS, aí de mais de 10 bilhões. Lembrando que esses acordos de leniência foram feitos para diminuir penas dos executivos dessa empresa. Então, em troca dessa diminuição das penas, eles confessaram os crimes, apresentaram mais detalhes, que foi importante para condenar outras pessoas, e se prontificaram a pagar multas bastante elevadas. Pois agora as multas estão sendo suspensas e ninguém acredita mais que elas serão cobradas. Mas, olha que interessante, as multas estão sendo suspensas, mas o acordo em si não. O jornalista Diego Escostegui, ele explica que por que foi feito dessa forma. Um post bem interessante. O Odebrecht não precisa pagar mais nada e mantém os benefícios do acordo. Evidentemente que não se discute anular o acordo. Se ele fosse anulado, visto que, pela argumentação de Toffoli, foi firmado sem voluntariedade, os inquéritos e ações penais teriam de ser retomados. Seria necessário informar o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, as autoridades suíças e as dezenas de países nas quais as provas foram usadas. Lá fora, as multas foram pagas. O Odebrecht, assim como a JBS, a JIF, que é a controladora, e as demais empresas flagradas nas investigações de macro-corrupção, resolveram colaborar apenas após o avançar da coleta de evidências. Como as decisões judiciais não contêm razoabilidade e lógica interna, atacar a sério a validade dos acordos e as consequências disso passa longe de ser uma questão. E olha só que interessante. O Odebrecht era comandado por Marcelo Odebrecht, que chegou a declarar, em determinado momento, que nas comunicações internas da empresa, o tal amigo do amigo do meu pai, era o mesmo ministro Toffoli. Lembrando que a reportagem da Cruzoé de Carpa, que trazia essa revelação, foi censurada pelo Supremo no inquérito das fake news. Foi a primeira decisão da censura, ou de censura, no inquérito das fake news. Por sua vez, no evento, estava também o ministro agora da Justiça, Lewandowski, que era ex-ministro do Supremo até outro dia. Pois o ministro Lewandowski foi um voto super importante para garantir a validade das provas na Operação Spoofing. Quem não lembra, foi a operação de hackeamento de procuradores e do ex-juiz Moro, que levou a anulação de várias penas, porque haveria um contato muito próximo entre os juízes e os procuradores. E o próprio ministro do Supremo, na época, Lewandowski, tomou decisões em que suspendia procedimentos da CGU contra a JBS. Pois, duas semanas após sair do Supremo, ele foi prestar consultoria, prestar serviço, ser contratado por quem? Pela JBS. E agora sai da JBS e assume o Ministério da Justiça de Lula. Democracia inabalada. E no mesmo dia, também vem a notícia que a Google e o Telegram foram indiciados pela polícia federal por conta da campanha contra o projeto da lei das fake news, contra o projeto de censura da internet. Por abuso de poder, seria aí um crime que, na verdade, no código penal ali, utilizado pela polícia, seria o de enganar, manipular os clientes. Eles usaram aí o Código de Defesa do Consumidor para indiciar as empresas. Ora, enganado? Numa democracia, empresas não têm direito de se manifestar em relação a leis que vão afetar essas mesmas empresas diretamente? As leis não podem ser discutidas? Se você é contra uma lei que o sistema quer implementar para censurar críticos, você é censurado, é a prova do que nós estamos vivendo. Por sua vez, a Globo, que é uma empresa que será beneficiada com bilhões de reais, já que a lei da censura prevê remuneração para os órgãos da chamada imprensa profissional, ou seja, o maior beneficiário vai ser a Globo, e a Globo vai ser beneficiada também pela perseguição policial aos seus concorrentes, a Globo faz campanha sistemática a favor do projeto da censura. Aí não é abuso de poder? Ademais, como é que duas empresas vão estar sendo investigadas no inquérito no Supremo? Essas empresas têm furo privilegiado? Apenas mais um detalhe nessa sequência de arbitrariedades. Então quer dizer que um projeto de lei não pode ser debatido? É um aviso para quem se colocar contra esse projeto, você vai ser perseguido. Deve ser coisas aí da democracia inabalada.